Cara, eu tava com uma ideia, mas eu não sei se você vai concordar, mano. Eu tava querendo pegar vários blocos e subir lá na moral, mano. E aí, pô, um bloco. Que isso? Só que a gente tem que pelo menos dormir, mano. Não vai ter jeito de ficar aqui, mano. Não, vai sim, vai sim. Pode pegar no bloco que eu te defendo. Pode bater na armadeira, vai bater na armadeira. Você tá maluco, mano. Olha isso aqui. Que que é isso? Que som é esse? Também não sei, Gabi. Tá tocando um... Que som é esse, cara? Ai, meu Deus! Que som é esse? Que isso? Eu também não sei, Gabi. Senhor Jesus, eu sei que errei em algum momento, mas aqui eu invoco o Gabi. Não dá, não dá, não dá. Tem um som muito alto. Fica perto de mim, mano. Que som é esse, velho? Pô, tem alguém trolando a gente. Não tem mais ninguém de servidor, só a gente. Verdade, mano. Meu Deus. Aerobrine. O Aerobrine pode colocar música? Não. Sei lá. Ué, como é que você fala aqui não, se você não sabe? Tão falando que é a nave. Será? A nave toca essa música? Pode ir cavando aí. Vai pegando terra aí. Vai pegando terra. Vai batendo aí. Vou iluminando aqui pra você. Calma, cara. Tá. Ferrou, galera. Tá tudo iluminando aqui. Vai que eu não me matando. Pode ir pegando. Meu Deus do céu, mano. É, eu mato. Eu nem olhando pra trás. Vai, vai, vai. Pode comprar em mim. Pode comprar em mim. Pode confiar no pai. Pode confiar no pai. Senti. Eu senti o grosso. Eu senti, Gabi. Que grosso, que grosso, que grosso. Em algum lugar, em algum lugar. Não, foi nada, não. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Eu tô todo dia já. Vou fazer, vou pegar madeira pra... Você vai morrer. Não tem cama, não tem nada. Você vai ficar de xereca. Tá bom, calma. Não cai. Vai dar bom. Você é louco, velho. Quem tá tirando flecha em mim, mano? Pode ser o esqueleto. Cuidado com o esqueleto. Esqueleto é maldoso. Caralho, mas nessa altura o esqueleto? É, você... Eu não sei se você pegou bem, não. Mas vambora. Vou fazer de rodadinho aqui, velho. Tá bom. Deus é pai. Não sou bobo nem nada. Vou usar isso aqui, velho. Nossa, outro jogo. Cara. É. É o quê? Sei não, gado. Não, você não vai cavar aí em cima, não, pô. Vamos pra lá, ó. Aí a gente entra por lá. Porque por aqui... A gente vai fazer igual quando a gente entrou pra aquele negócio. Não sabe nem onde é que é a entrada. Mano. O bagulho é quieto e lembrou. E pra voltar, ainda bem que eu trouxe o balde d'água. Jesus Cristo. Cara. Por isso que eu não acredito que o homem foi pra lua, mano. Ah, aquilo ali é... Ih, vai dar merda. Aquilo ali é respawn, mano. Ferrou, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Piu, piu, piu. O quê? Você é louco? Ah! Tô suave, mano. Bora a vida. Você consegue pegar o... Vai lá na... Você nasceu onde? Ah? Você nasceu onde? Nem morri. Nem morri. Joguei muito aqui, mano. O que que você fez? Você quitou? É óbvio, velho. Você acha que eu soube? O que agora? O que que vai fazer? Não sei, mano. Não, não, não. Eu descobri agora. Eu vou descobrir agora. Não vou morrer, não. Quita, 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 quita. Olha só, você vai ter que fazer o seguinte. Eu vou fazer você dar TP aqui, tá? Eu tenho um tótico que você vai dar TP aqui. Beleza? Você vai vir aqui, só que você vai ter que descer pra buscar seus ípios. Ah, é ípio. Na água, vem na água, no quadrado. Olha pra cima. Aí. Moleque, você é um dígito. Como é que eu tô fazendo essa parede? Vai tomar, vai tomar. Vem pra cá, fica na parede. Deixa que eu mato aqui. Não me ataca, não bate. Deixa que eu... Deixa que eu... Se você correr pro aberto, você vai morrer. Eu só queria clicar aqui, mano. Meu Deus do céu. Ai, cai na água. Fudeu. Misericórdia, gente. Cuidado, cuidado. Abaixei muito tiro, galera. Acabaram de matar aqui. Meu Deus do céu, Ben. Beleza. Cara, a gente tem que subir, senão eles não vão parar de mim. Pois é. Por isso que eu tô tentando fazer um negócio aqui, velho. Tem... Misericórdia, galera. Você tá aparecendo, mano. Eles tão vindo na gente, velho. Ah, então a culpa é minha. É, tem que ficar... Eu tô tentando fazer um negócio aqui pra gente não morrer, tá ligado? Tá. Eu vou tentar te ajudar, então. Isso, garoto bom. Agora sim. Só pra me fingir que eu sou inútil. Aí. Não, mas não fecha a água, não. Nossa, peraí a gente não desce. HBPX-1. HBPX-1. Agora nós vamos tentar fazer um bagulho subindo aqui. Exatamente. Boa, garoto. Isso. Boa. Oh, progresso feito? O que que é isso? Isso aí, garoto. Só vai. Caralho, tô me sentindo o Kratos aqui no Deus da Guerra. Eu tô sempre chamando de garoto. Caralho, mano. O que que é, mano? Só vamos, calmo. Não quebra ainda não, porque pode cair bicho na gente aqui. Nós tamo fazendo a boa. É isso aí, mano. Boa, garoto. Calma, calabrizo. Gabi, consegui. Aqui. Calma, calabrizo. Calma, calma, calabrizo. Lembra, nossa saída é aqui. Não pode fechar a água. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não sobe, viu? Ai, meu Deus, Gabi. Gabi, Gabi, Gabi. Olha você, você subiu. Subi, Gabi, subi, Gabi. Não era pra você subir, viu? Aí, eu quero cagar. Volta, volta, volta. Volta, calma, calma, Gabi. Eu tô bem, eu tô bem. Cadê você, mano? Sai, 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 sai. Peraí, Gabi. Peraí, morri. Gabi, você tá fugido. Aí tem muito bicho, mano. Por que você não esperou eu, piruzinho, Jean? Eu entrei em desespero, mano. Errei, errei. Olha só, você consegue pegar aquela mesma pedra e vir pra cá? Você clicou na pedra aqui de cima? Cliquei, pô. Graças a Deus. Sete vidas a menos. Ai, mano. Galera, eu não posso ficar brincando com a vida assim mais, não, mano. Não, meu. Sete lives. Se você clicar na pedra aqui, eu vou tentar... Eu não sei o que eu vou fazer, não. Não, pode ficar de boca. Agora eu vou preparar. Eu vou tentar te preparar aqui. Não, não precisa vir, não. Vem aqui pra você pegar sozinhos. Eu vou te ajudar. Pode confiar. Não, a gente vai conseguir pegar esses bichos aí. Só que, mano, lá em cima tem bicho com armadura de nederitzu. Nederitzu, eu acho que fala. É... Tem bicho de armadura de ouro brilhante. É... Cara, tinha muita coisa, mano. Eu acho que tinha uns 20 bichos lá em cima, mano. Muito bicho, mano. Eu acho que é quase impossível a gente conseguir isso aí, velho. Só nós dois, mano. Tem que levar um exército pra conseguir, mano. Cara, eu vou colocar aquela cena na minha cabeça até agora. Tá me ouvindo, Gabi? Tô chovendo. Tô bem, tô bem. Nada. Eu senti uma dor no peito, galera. Tô bem, tô bem. Tá bem? Tô bem. Eu não sei onde tá seus itens, não, mano. Você tem essa esmeraldinha aqui, Gabi? Não tem quase nenhuma, mãe. Puta, mano. Dá pra trocar por essas esmeraldas aqui, galera. Não, mas aqui tá... Eu tô aqui nos teus itens, mano. Cadê você? É porque, tipo, nos meus itens não tinha, tipo, é... Bagulho pra mim poder construir, mano. Tipo, assim, machado. E aí, mano, na hora do desespero lá, não conseguia fazer nada. Mas eu não tinha... Eu tô no seu zíper de novo aqui. Você já chegou nos meus itens? Tô, mocha caralho. Tô falando pra tudo. Fudeu. Não dá. Vou morrer de novo, velho. Onde você tá, Pio? Esse cara marcou respaldo, viado. Fudeu, mano. Calma aí, calma aí. Deixa eu te ajudar, então. Deixa eu te ajudar muito. O cara marcou isso, calma. Pode ser morreu. Fala pra mim onde você morreu. No token. Eu literalmente apertei no token e já é. Calma aí. Calma, calma, calma. Não dá, cara. Não dá pra subir aí, não, mano. Dá sim, dá sim. Eu vou falar que dá, porque dá. Tô voltando pra te ajudar, velho. Tão telando, né, por isso, viu? Tão telando mesmo, mano. Já sabiam, já, mano. Você consegue descer por baixo e vir pela água, se pá? Caralho, agora eu não sei como que eu vou te usar, não, mano. Porque tem muito bicho mesmo. Tô te falando. Esse cara marcou respaldo ali de um jeito absurdo. Calma, calma. Vou te usar. Faz o seguinte, pega meu jip e volta. Eu não tô nem vendo o seu corpo. Eu queria saber. É só você que sabe onde você não tá. Tem em cima... Eu tô tentando matar eles pra você... É aqui que você quer ir embora. Você não pode nem ficar morrendo, velho. É. Calma aí. Eu tô ganhando esse ponto, eu vou tentar te cuidar. Muito bicho, velho. Caralho, é muito bicho. Nossa, viado. Calma, cuidado. Bom, mas você é ruim pra caramba com essa frecha, viu? Bom, mano, eu tô tentando matar os bichos pra você vir, velho. Não, mas você, finas... É o finas, né, mano? Tem jeito. Você é louco, finas e finas. Nossa, não tem que eu não posso fazer isso, não, velho. Olha. É, deixa, deixa, velho. Perdi. Tem que aceitar mesmo. Não, não. Calma aí. Maruco, perdeu o caralho. Eu aceito a derrota. Tá vendo aí, ó? Não, pera aí, pera aí, ó. Não quebra. Volta, volta. Deixa eu te mostrar. Você não consegue vir correndo só? Não, não dá. É mesmo. Tipo, você consegue esperar no respawn e quando você fala assim, Tá limpo, aí eu vou correndo já, gente, correndo. Então, é isso que eles vão fazer. Será, velho? Calma, calma, calma. Amor, deixa eu dar uma limpada aqui. Tá. Meu Deus. Quando você falar que tá limpo, eu já vou correndo. Como que não tem nada limpo ainda não. Tô tentando passar uma parada aqui pra você vir. Legal. Você é louco? Você já fez parma de comida já? Trabalho, viu? Que? Mano, se você vier... É que sei lá, velho. Sei, velho. Posso ir? Não, 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 não. Mano, eu tô... Meu Deus, você fala que pode ir, eu tô... Não, eu tô tentando ver se eu tenho um bloco específico pra isso. Tá. Aumenta o quê? Calma. Ai, mano, pior que eu tô realmente nervoso, galera. Eu acho que eu tô com muita pouca vidinha. Mano, você vai ter que correr de uma maneira assim... Bizarra. Salve, Gabu. Relaxa, mano. Agora não tem como eu morrer, não. Eu tô armado. Se você conseguir ser muito rápido, você consegue. Tá. Eu consigo. Se você, eu tenho que vir na minha direção. Boa. Vem. Então vem. Ai, ai, ai. Beleza, calma, calma, calma. Agora calma aí, que eu não tenho um bloco aqui. Você tem bloco aí? Não. Ó, vou te mostrar onde tá meu zíper. Tá vendo essa fileira aqui, ó? Calma aí, eu tenho uma mochila. Bota sua mochila aqui, bota sua mochila aqui. Pera aí. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Não quebra, não quebra. Não quebra, não quebra, não quebra. Tá. Meu Deus do céu. Eu vou tentar segurar os blocos aqui pra você. Meu Deus. Eu vou pegar os blocos aqui, velho. Muito barulho, velho. O que que é fob, Gabi? Calma, calma. Vou pegar a bloco aqui pra jogar pra você subir. Caralho, é muito bicho. Ó, pega esses blocos aqui. Pra você subir. Calma. Tropeio. Quer passar aqui a subir aqui, mim? Nossa. Siga. Calma, porque senão ela vai perder onde eu tava. É aqui, Gabi, ó. Tô aqui, eu tô aqui. Sobe aqui, ó, Jouto. Escadinha, eu fiz a escadinha. Sobe aí. É, pode subir? Sobe, sobe. Vou abaixar um pouco esse som do... Eu também já baixei, já. Ó, vou te mostrar. Eu saí correndo pra cá, mano. Mano. Ah, vai, não vai sozinho, não vai sozinho. Ah, quer um spawn? Não, não, sai de perto. Você vai morrer. Onde tá seus itens, tio? Foca nos seus itens. É, eu acho que eu fui pra lá, mano. Pera, eu vim correndo só... Não vai solo, não vai solo, não vai solo. Aqui, Gabi, Gabi. Calma, calma. Botei o gol de pra ajudar a gente. Aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui em cima. Aqui, ó, respawn. Calma, Pio, calma. Ali, ó, no cantinho, na direita. Respawn aí, ó. Ô, louco, você é louco, cara. Aqui, ó. Você é louco, velho. Aqui, ó. Aqui, ó, respawn aqui, ó. Calma, calma, calma. Só foca nos seus itens, mano. Quebra o respawn que eles param de vir. Isso. Aqui, dá transferir itens. Cadê? Calma. Mano, isso aqui tá doideira. Tá atividade. Achei! Um monte de hambúrguer da Pepys aqui, velho. Pio, seus itens, seus itens. Foca nos seus itens. Tá, 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 tá. Aqui, ó. Se não você vai tomar um hit, vai morrer, mano. Eu não tô... Aqui, ó. Mano. Não é possível, velho. Tá aqui, ó. Tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Calma, calma. Tá ali, ó. Tá ali. Caralho, olha o meu. Desce, 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 desce. Calma. O gole é o gole pra ajudar a gente aqui, ó. Eu botei o gole pra ajudar a gente. O gole é... O gole é... Não acerta o gole. Não acerta o gole. Tá acertando o gole, hein, pai. Eu sei. Não acerta o gole, hein, não. O gole é o que tá matando todos os bichos pra gente. Calma. Então vai, gole. Vai, gole. Caralho, o gole é muito bom, mano. Deixa eu fazer um negócio aqui. Não vem, não vem, não vem, não vem. Tá subindo de que que é agora, Sparta. De que que é, de que que é. De que que é pra mim? Vai lá no teu corpo, só vai no teu corpo, só vai no teu corpo, só vai no teu corpo. Calma. Vai no teu corpo, vai no teu corpo, que eu vou te usar. Transferir uns itens. Transfere. Gabi, eu achei uns itens legais. Calma, calma, piu, piu, piu. Eu nem vi nada. Piu, piu. Ai. Ai, eu tô... Ai, eu vou cagar. Não, Gabi, eu acho que eu tô possuído. Não, mas você não tá possuído, não. Tô. Fique em mim, fique em mim, fique em mim. O que é isso? Calma, calma, calma. Ai, Gabi, o bicho tá vindo! Fique em mim, fique em mim, fique em mim, fique em mim, vem pra mim. Só vem pra mim, só vem pra mim. Fica perto, relaxou. Calma, deixa eu ver se tem um. Calma, calma que eu tô... Em cima de você! Ai! Só os escudos. Mantenha. Beleza. Tá, beleza. Meus goleys morreram, tá? Fique esperto. Só fica, só fica... Vem vindo de que quer comigo. Vem vindo aqui que a gente vai explorar aqui. A gente entrou nessa porra, agora a gente vai... Vai, 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 vai tudo. Não vai muito pra fora. Não vai... Caralho! Caralho! O quê? Puta merda, viu? Oi. Como é maçã dourada, não deu tempo de comer bosta nenhuma. Deu não, não deu tempo não. Que cacete, caralho! Isso foi muito engraçado, cara. Eu vou descer pra te buscar de novo, porque a gente vai pegar seus itens. Ah, não, mano. Chega, chega, mano. Chega, eu desisto, mano. Eu já desisto. Não, mano, eu desisto. Cinco vidas, mano. Cê é louco, a nave espacial é absurda, velho. É isso. Não dá, velho. Você ainda... Você anda só com três corações. Com três não, só com uma. Como é que eu vou viver com três corações? Sendo que eu só uso. Mano, é muito bicho, mano. E como é que um homem foi pra lua? Que não tem porta lá. Mano, ô Pio, quantas vidas você tem? Você não pode... Eu tô te falando, é difícil, mano. Eu falei que aqui ia ser muito mais difícil, mano. Você quis vir pra um lugar. Aqui é embaçadíssimo, mano. Não dá. Eu, eu quis vir, caralho, nenhum. O chat pediu. E agora tamo aí nessa. Você é muito ruim. Não é ruim nada. Não é ruim nada. É difícil pra caralho mesmo. É, mano. Aí, tá vendo? Eu faço morrer. Você vai tomar... Muita vez, tá, mano? Não, calma aí que eu vou banir. Fala que eu tô morrendo, mano. Vou tomar um banho eterno, mano. Vai ter que assistir a live agora sem falar nada. Vai, me pique aí, mano. Tô zoando, calma aí. Tô mandando apagar o Minecraft. Aí é foda, mano. Apagar o Minecraft, mano. Cadê você? Eu tô aqui no respaldo. Dá pra pegar o seu jeito. Já dá pra me poder ir lá? Dá pra você voltar aqui daquele jeito, correndo. Vem correndo daquele jeito. Tá bom. Então deixa eu só pegar pelo menos um pack de alguma coisa aqui. Só porque eu sei que quando eu chegar lá, eu vou precisar. Aqui, ó. Vou pegar um pack de terra, não. Isso aqui, ó. Quer qualquer coisa, galera? Eu taco pedra no chão igual o caralho pra me defender. Tô indo, gado. Tá. Calma, calma. Consegui. Legal. Aqui tá fácil pra mim. Beleza. Você consegue subir aqui de novo? Acho que sim. Tá. Você vai ter que andar muito perto de mim agora. Tá. Literalmente. Fica aqui perto. Fica aqui. Deixa eu pegar uns blocos aqui que eu vou precisar. O que é isso aqui, meu Deus do céu? Caramba, véi. Que bagulho difícil, véi. Difícil pra caralho. O som tá muito alto, mano. Não tô ouvindo nada. Tá difícil mesmo, mano. Tá com comida? Tô. Tá. Tô não, tô não, tô não, tô não. Que tanto de bicho é esse, gado? Não sei, irmão. Nem mexe. Vou tampar aqui. Que vericórdia. Deixa eu ver aqui. Tá. Tô deixando tudo tampado aqui, mano. Vem, 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 vem. O que é que é agora? Só fica perto de mim, véi. Vamos lá. Calma. Ó, Piu, tá perto de mim? Tu, ué? Fica só perto. Não chega perto dos bichos. Não bate nele. Calmou. Por que que nasceu o bicho aqui, eu não sei. Mas tudo bem. Calma, torre, corre. Vamos bater nele. Ah, já ouviu esse balto. Que poção é essa aqui, galera? Calma, calma. Ó, agora é o seguinte. Você tem que apertar muito rápido o transferir itens pra aqui. Tá. Foi aonde que eu morri? Foi aqui, né? Transferir itens, rápido. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Boa, boa, isso. Agora fica de boa. Fica de boa, calma. Pera aí. Muito bicho, impossível. Ali é onde rins. Ali é onde rins. Vem subindo aqui, fica quieto. Só as costas, Gab. Tô vendo, tô vendo. Não, não, não. Nós vamos por essa aqui, Gab. Vê se tem alguma coisa que dá aí. Gab, tem um rei ali. Penuca 12 mandou 10 reais. Tem um rei ali? Gab, por favor. Ensina o Pio a comer ou faz a mochila pra ela e ela sempre esque... O quê? O que que foi? Calma. Pera aí, galera. Calma, calma, calma. Vou pegar a bola que eu botar aqui, mano. A gente vai terminar de explorar isso aqui tudo, velho. O quê, cara? O que que houve? Eu acho que eu comi duas maçãs de uma vez, mano. Tem problema, não. Beleza, jejezado aqui. Vou ver aqui em cima. Sai, sai. Gab, socorro! Socorro! Ah, mano. Abre o buraco. Não dá. Calma aí, calma. Eu tô tomando paulada na cabeça. Abri aqui, abri aqui, abri aqui. Abri, eu abri. Corre lá. Volta do jornal onde a gente veio. Marquei. Chega. Chega, Gab. Chega. Eu tenho quatro vidas, mano. E a série acabou de começar, velho. Você não tem quatro vidas, não. Você tem oito... Nove vidas, mano. Você tem nove vidas. Como assim? Você tem nove, meu cara. Nove vidas. Fudou. Fudou, mano. Tá. Eu vou te buscar de novo. Não dá, Gab. Eu não quero mais. Dá, 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 dá. Você não vai morrer. Não quero mais. Não. Não. Você não vai pegar seus índices, mano. Deixa eu ver aqui. Quero... Quero mais nessa nave espacial, não, velho. Isso aí é bagulho de demônio, velho. Como é que pode, meu Deus do céu? Não, mano. Tem um diamante aqui. Tem um espalho de diamante. Tô levando. Tá, leva meus itens mais valiosos. Mais, mais, mais valiosos. Vou levar, vou levar, vou levar. Vou levar. É, só leva os... Só traz os itens valiosos e vem, mano. Mais, velho. Ó, frango. Aqui é bola. Tô pegando x, que eu acho que é valioso. Parece que tinha muita comida. Tinha, pô. Ah, mano. Aí é pai, ó, mano. Ó, peguei, peguei, peguei. Entra. Que maria. É muita, é massa. Só tá aí, velho. Meu Deus. Eu não sei, só pra mim não montar, galera. Que eu vou pular o gado, né? Já foi, né? Já conseguiu, já? Ah, eu vou, né? Consegui.